Música Meus amigos, aqui acompanham nossos vídeos da TV cultural do Chico Zona A mesma forma que eu estou falando, a mesma forma que nós estamos aqui numa coberia Vamos buscar a mandioca para farinhada daqui a menos de 12 horas Vai ter a farinhada e vai estar acordando aqui atrás da mandioca Porque lá onde o Chico vai me arrancar, lá não deu nem dois jacar Porque a outra parte estava estragada, não é isso? É estragada, é isso aí meus amigos, a gente está indo aqui atrás de mandioca Estou aqui, chaguinha pescador na companhia do Eric, juntamente com o Chico Museu Cadê o Eric? O Eric está aqui atrás meus amigos, Chico Museu aqui conduzindo o carrarim O Eric mais atrás aqui E aí nós estamos indo nesse momento aqui para a região de saquinho atrás das mandioca Porque é assim, mandioca meus amigos, tudo tem seu tempo As mandiocas do Cercado do Chico já passou o tempo para elas arrancar Então a tendência é estragar, foi o que aconteceu Apodreceu e aí de imediato a gente entrou em contato aqui com várias pessoas, vários amigos Uns tem outros, não tem outros, já estão programados para fazer, não iam vender E aí falamos com o João Murado lá no saquinho, falei vem para cá, que a senhora vai vender duas cargas Pronto, estamos nesse momento indo para a região do saquinho Nas proximidades de João Murado Ali atrás vem o Chico Ebro com quatro pessoas para arrancar a mandioca, carregar a mandioca, descascar a mandioca Não, descascar só amanhã meus amigos Só amanhã, amanhã o Freixo vai correr solto E amanhã vai estar Rodrigo Ferraz, Cid Cesar, Gil do Pescador, filho da roça E aí vai ser bom demais Já convidar os nossos amigos para os próximos vídeos Porque esse agora, vamos mostrar lá com a poeira de mandioca Como é que vai ser a morruca aqui, nesse movimento Nesta tarde, buscando mandioca Ali atrás o Chico Ebro está vindo ali Uma carrada de trabalhador O espaço até para trazer as mandioca vai ficar pouco Acho que a pachadinha é espesa Está indo tanta gente E a mandioca é pesada, viu gente? É, a mandioca é pesada E aí nós passamos mais uma vez nessa paisagem aqui bonita E por enquanto a paisagem em breve vai virar um campo de plantação de soja É, essa é a expectativa meus amigos Em breve É projeto dos grandes empresários, né? É, com certeza Em breve essa mata vai se transformar aí Nosso amigo Cid Cesar pediu para a gente fazer essa pequena falhada Para demonstração aí das nossas gravações Atualmente que surgirá outras pessoas também que possam estar gravando Enquanto quem está começando a gravar a TV Cultural Chico Museu Ei, ei O velho que está feliz ali É isso aí Não mudou Convidar os amigos aqui que ainda não é inscrito na TV Cultural Chico Museu Fazer o convite aqui a você a se inscrever Você que está chegando agora neste vídeo que ainda não é inscrito Acha que eu já sou inscrito Opa, meu amigo Compartilhe com seus amigos Obrigado Vamos dar para correr, gente Porque já são mais seis da tarde E precisamos arrancar a madioca Vendo a raiz É, com certeza E a dona da madioca Vendo dinheiro Vendo meu E você nem se está me levando dinheiro suficiente Porque a correria é tão grande que a gente esquece Mas qualquer coisa já tem outro tipo de pagamento É, qualquer coisa a gente arruma a internet e faz o famoso Pix, né A Rolini, né Rolini, é Exatamente Ou seja, meus amigos Aí eu não sei o que vai ser Dizem que a pagrada Quem vai descascar a madioca é nós mesmo Quem vai imprensar é o seu Rodrigo Ferragem Quem vai torrar é o Cid Cesar Eu não sei o que vai ser É, amanhã, amanhã veremos Vai ser os próximos vídeos Quem vai imprensar Quer dizer, quem vai torrar Quem vai imprensar massa Quem vai torrar Quem vai descascar Vai dizer que descascar Ainda bem que todo mundo sabe fazer, né É Quando marcha por lá Pra imprensar É, torrar aí Outros detalhes É, aí já requer um profissionalismo, né Quer dizer que vai ser corrido demais Porque já que quem pesca hoje Tá com o sobrinho, o irmão E a esposa aniversariando E já tem feijoada pra lá Muita gente sendo convidada Com certeza E eu sei como é que vai misturar Feijoada com farinhada Quanta farina, feijoada Esse mesmo E vai ser aquela burbucada Com certeza Vai ser amanhã o almoço O Eric continua com isso É, amanhã o almoço Vai ser na casa do Chaguinha Pescador Aniversário A esposa do meu irmão Eric Ela tem nome O nome dela já falou É, a Rania Rania Rios Exatamente Vai estar aí amanhã A gente vai fazer aquele almoço Carne de porco Galinha caipira Se tem porco Vai ser muita porcaria É isso mesmo É isso mesmo Aqui tem gente Tudo bem O Eric continua São Pedro E aqui tem gente Fala vaquejada Boa do Mato Que é aqui na região De Esperantina Piauí Exatamente E aí galera Inclusive Ora bem Isso tá complicado Pessoas já vindo Já Exatamente Tá vaquejada Esse horário aqui É um indo e volta De pessoas Trafegando aqui na API O Chaguinha não quer vir Ali Tá vindo Pegando poeira Enfim É E aí Esse é um dos eventos E mais junta Multidão na região É vaquejada Boa do Mato E Boa do Mato E jogo de futebol A qual o Chaguinha Pescador tá destacando Agora na região Se destacando Um grande narrador Já tá recebendo É exatamente Já recebi aí Apoio Apoio Aquela coisa É só A tendência da gente É desenvolver Cada vez mais Lembrando que A Tia Guzara Podará ser chamada Para a Faleada Qualquer momento Eu quero que você Faça a atração A todos os jogadores Que estão aqui dentro E a Tia Guzara E a goleira Vai lá Chega Chega Trabalhou mais uma vez Aqui a Tia Guzara Chegou aqui Para um monte de mandioca Vem com sua faca Vem a moladinha Também está aqui Do lado aqui Do outro lado aqui O Eric Trabalha aqui Na banca de cartas E tudo Dessa vez Chico Zou Trabalhou Colocou a mandioca Aqui para a serra Brinca o motor Chega mais uma vez Aqui a para Que amassa Quem é que vai torrar Opa meus amigos Vamos falar para cá Porque ainda tem a massa Que vai chegar aqui A goma Trabalhou mais uma vez Levou para a presse Pessoal E é muita farinha E é muita farinha Já tô É meus amigos O negócio é corrido Viu É pegado E é bom demais A gente pessoal que tá tão indo Para a vaquejada A gente lá Tá às 6 da noite Viu Com certeza Nós da vaquejada Parabéns do Doi Banda já tá indo Saindo aqui no boi É isso mesmo Vamos lá Chega Vamos lá Professor Moura Chega 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 Vamos pra cá Chega Chega Vamos pra cá Vai sair o boi Agora É o boi Boi no crachá É 50 reais Vem no gás Olha o senhor É Também uma narração Perfeita Viu Deixa a senhora Com os cabelos Cheios de boeira É Chega lá Vamos passar mais devagar Passar mais devagar Aqui Pra Preservar O dia de beleza O dia de beleza E passa o gostado Dessa aí O coelho Tá gostando Tá bom demais Fazer uma aventura Pra distrair o povo É Exatamente Tava preocupante O aniversário da esposa Tem que comprar As orquídeas E também arroz E conserva Não foi possível Mas aí A risada Que tá valendo tudo É verdade O mais importante De tudo A gente tá feliz Tá alegre Tá sorrindo Tá transmitindo Essa alegria Pros nossos amigos Que nesse momento Tá assistindo o vídeo E é bom demais Tá chamando a gente De sentar Muito obrigado E a salva Nessa aí Que a gente traga Só no senhor E aí O primeiro projeto Já tudo deve estar curado Mas a gente vai resolver Muito em breve Muito em breve E a roda faz a do Faz a arruou Com a arruou É isso mesmo E aí nós já estamos Nos aproximando Aqui da localidade Jacare da Vermelha Vai longe do saque Impressionante Pra chegar no saquinho Precisamos passar Por dentro do jacaré Exatamente Você já pensou? Saquinho né E o jacaré depois Até quando põe tudo E vai cá fora Eita meus amigos Só reza aí Só reza aí E alegria E alegria Lá do Maranhão O branco Nosso amigo branco Tá ali com a gente O branco lá de Coã Lá da cidade de Coã Do Maranhão O Itágua O Itágua das Coãs É das Coãs O branco vai chegar lá Vem ver É O sal quente Muita burra Nordestina É verdade Fala disso Vai dar uma lupa A Maria Nordestina Que mora lá Círculo de chatadinha Maranhão Misturada na internet É Eu vi os vídeos dela Lá na internet Maria Nordestina Aquela mulher Ela é bem distribuída Alegre Ela disse que tá As portas abertas Pra gente ir lá Comer aquele peixe Ela tá certa Ana Maria Nordestina Eita Onde o que ela quer Mais recebida A gente sabe o que é Abraço Um abraço Tô aqui no estilo Da ração Não sei porquê Mas senhores e senhores Boa tarde Boa tarde senhoras e senhores Por aqui passa mais alguém Voltando da vaquejada Boa Vamos dar aqui uma pausa Vamos mostrar Agora só chegar Na roça da Antioca É É verdade Chamburada Ela já tá lá Nos esperando E acompanha o vídeo Meus amigos Senhoras e senhores Aqui está neste momento Olha só Passando aqui em frente A vaquejada Boi no mato E a gente chegando A gente saindo É muito carro Muita moto Muita bicicleta E boi no mato E boi no mato Sabe o que é boi no mato? Um saldo do boi Que o cavalo ainda sai Correndo atrás Até onde pegar Tempo aí Aí quem trouxer Quem tirar o crachá do boi E trouxer lá na mesa Menos tempo Será o campeão Seu marido Esteve doente Mas está se recuperando Com certeza Ele vai estar em casa Deve estar na vaquejada Boi no mato Pegando a poeira É O Zé Maria deve estar Em algum projeto Por ali Algum trabalho ali Porque também a vaquejada Boi no mato Além dos corredores Envolve muita gente Muita gente São muitas pessoas Que trabalham Nosso amigo Raimundinho Construções Vai passando ali Mais uma Como é o nome daquela moça? Uma moça Da garupa da moça Eu não entendi Não conheci Será o senhor Já passou Passou Da replay do vídeo Passou Da replay do vídeo Será o senhor Quem foi mesmo Não conheci É Seguimos viajar Aquela Exatamente aquela mulher Que a gente veio Buscar milho na roça A dona Eliane A dona Eliane Passou agora pouco Eliane passou agora pouco Ali para a vaquejada Chegamos nas proximidades De Jacaré da Vermelha Subindo aqui Vamos Subimos aqui A ladeira Vamos passar agora Aqui Pela região De Jacaré da Vermelha É meus amigos Estamos por aqui Trabalha mais uma vez Aqui o Chico Museu Na direção do Carrari Ele passou a marcha Ele pisou mais fundo Nosso delegador Mais uma marcha Mais uma marcha Trabalha reto Segue em frente Com a estrada Partiu Trabalhou Uma culpa Acelera É Muita responsabilidade Muita responsabilidade Exatamente Vamos fazer as pessoas Cuspir um tijolo Tanta coisa É isso mesmo Passou a lenda Pois é É isso aí meus amigos Acompanhe o vídeo O vídeo hoje está bem diferente Qualquer momento A gente vai para outras novidades Aqui também está Campo Outra quadra de futebol É meus amigos Aqui é o Campo do Caju Em breve vai ter campeonato É o nosso amigo Beba e Chagas Preto Eu pensei que era Muita cajuína Mas é isso mesmo E vamos nós Ainda passando pelo Jacarada Vermelha Meus amigos Estamos chegando aqui no centro É uma comunidade grande É uma comunidade Já há alguns anos De fundação E nesse momento Senhoras e senhores Futuramente aqui Poderá ser a praça pública Que está na cidade Ou se não Estamos passando aqui em frente O mercadinho regional Do nosso amigo Zé Lima Preço baixo e qualidade Preço baixo e qualidade Você vai encontrar No mercadinho regional Do nosso amigo Zé Lima E vamos nós Meus amigos Porque o sol agora Está dando reflexo aqui no vídeo Já já a gente mostra mais alguma coisa Acompanhe nós Senhoras e senhores E aí trabalhamos Chico Museu Chegamos no lugar Não tem mandioca Estamos pegando o João Murada A gente marcou nessa rodoviária aqui Ele apontou aqui João Murada Cadê tu? Tchau Lui João Murada Chico é bio mais Tudo bem Olha essa quantidade Gente olha A quantidade A quantidade de pessoas Olha a quantidade E a qualidade Olha ali gente Mais pessoas aqui também Todo mundo no grupo De buscar as mandioca Nildo está tudo beleza Beleza Pronto Eu falei para esse pessoal Para vambora aqui dentro Mas eu quero ir aqui E aí Olha aí O branco já não é mais branco Viu É Encarnado Gente e aí Nós estamos aguardando o João Murada Dizer que o sol Já está para ali Olha o pôr do sol É o sol não espera Viu Ele está fazendo a parte E o trabalho dele É circular a terra Que é o movimento Eu não sei se é de rotação Que é 24 horas O de 365 dias É o de translação Não é isso Ah Você gostou? Olha o Nil também Está com a cara vermelha Está O Nil está com a cara vermelha É poeira É poeira Pois é E os carinha que caiu ali Chico Desde lá Os dois brigando Pois é Não Ele estava botando Olha só Quem está chegando A gente acha que pelo barulho da moto É O Chico já conhece pelo barulho da moto Já conhece nas antigas Minocentos antigamente E o barulho da moto Está no meu Celebeiro No cérebro Parece que nem o seu armário De 1900 antigamente É Mas sempre quem falava isso É o Chico Museu Liga o senhor antigamente O seu Osmar Não é? Ah, certo Seja morada não dá para ele Tomar um velho banho Fazer uma maquiais Porque ele vai com a gente Na volta Viu? Certo E aquele perfume Axilo Dá aquele trato Pronto Para tirar essa poeira Viu? Tirar em ar Lembrando de cada torcida Cada espio Sai um tijolo Cuidado Viu? Quando for espirrar por aí Dirija bem o nariz Para o mundo da floresta É muita poeira Não vai espirrar por conta do carro Viu, Branco? Estamos aguardando a cola Ah, é João Murada Eu vou fazer uma barreira Aqui ele vai ter que parar Senhoras e senhoras O João Murada Mãos para cima Mãos para cima Mãos para cima Parado 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 Mas isso é hora de você chegar Vamos ver a mulher Um dia moleque A noite está chegando Tá levando roupa e cueca Vamos lá Vamos lá Tá beleza Moleque Zato, tá bem? Tá bem Bom demais É isso aí Tá bom, pesadelo Mais um aqui, mais um Vamos embora cuidar Vamos embora Aqui pertinho A mandioca ou a mulher? A mulher, aqui pertinho E a mandioca onde é? É na beira do caminho Pronto, vamos embora lá Porque tem que assentar Com a mulher É melhor de ficar por aqui esperando Ou eu preciso ir lá? Vamos embora lá Todo mundo Pode ir Chega lá o carro Bota para correr E vamos sair do meio Vamos sair do meio Carremoto O negócio está parado Vamos lá Segue com mais Moço Espera Rapaz O senhor Branco Deu o recado É arrancar a mandioca de noite É arrancar a mandioca de noite Ei Quem vai O Branco Ele agora vai surchar o carro É isso aí Pode ir, pode ir E vamos nós, meus amigos Já, já a gente vai chegar Na capoeira da mandioca ali A bagunça está solta Ele fez capoeira da minha porta É de que agora Que ele ressorreu Passar lá Feito do chipe Depois que ele É, vamos lá Seguimos nós, meus amigos Vamos de ramo Vamos de escurecer É para cá, é para cá É Vamos de ramo Vamos de ramo Todo mundo com o pacão na mão Gente, isso é hora de chegar na roça Gente Ser da tarde Opa É aquela coisa Cada um aqui arrancar um pé Bora, bora Já morado Leva o jacar Não sei como Bora lá Bora lá É Aí mede no jacar Bota no saque E traz para cá, gente É isso aí Sítio Cesário Ah, é mesmo Por aqui Melhor Tá arrancada já Já arrancou Rapaz Aqui tá moleza Tá arrancada Agora que ele foi lá Pode trazer o carro pra cá Ah, já arrancaram Rapaz, que rapidez Como é que houve essa rapidez Atravessão Pois é, exatamente Mas aqui é mole demais Para arrancar a mandioca Então encosta o carro aqui, né É, vou buscar o carro Para trazer o carro Rapaz, já morado Obrigado aí Pelos seus contatos Porque Estamos salvando aqui Uma farinhada Lá para o sítio Cesário Rodrigo Ferragem E Falei, rapaz Por aqui não tem mais Onde é que vai ter Aí, por constância Te passei mensagem E aí o João Morado Já me liga dizendo Não, a mulher Vende a mandioca sim Pode vir E aqui está Ou seja, está aqui A melhor área de trabalhar Do mundo, viu gente Olha o clima Como é que está aqui Olha também Essa raiz aqui A grossura É Eu acerto Meu facão Rapaz, aqui é rápido Viu gente Aqui é uma rapidez Muito grande Agora aqui sim Tem raiz Não, aqui já vai enchendo Já vai botando ele No carro aqui Já Fica um lado Dentro aqui Para receber aqui Para estar dentro do carro Oh Cadê aquele cais Desculpa Cadê ele Desculpa Cadê ele Isso Que pesques O Chaguinha está Arrumando ali um rin cheiro Se virou e tem direito de ver É, Lívia, tudo bem? Por aqui você está sorrindo do senhor Que falou que a raiz está profunda Ou seja, o trabalho que virou diversão Tem outro aqui, olha Não, veio só um, Coelhão Ah, tem outro jacalá, vai ser mais rápido É bom o Chico vir para cá e encostar o carro É, Chico, é bom encostar o carro que já desocupa o jacalá logo? Encostar o carro que já vai lá despejando, desocupando aqui o jacalá Para pegar mais, mais mandioca É, Chico, é bom encostar o carro que já desocupado